O Brasil é um país de contrastes. Em cada região, há diferentes clima, fauna e flora. Campos e cidades se distanciam, com ritmos próprios. E a desigualdade social e econômica segrega brasileiros em extremos de pobreza e de riqueza. Lidar com essas diferenças faz parte do cotidiano da dermatologia. Todos os dias, nós, dermatologistas, capacitados para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças, ajudamos a reduzir o peso das diferenças que pairam sobre os brasileiros. Trabalhamos para lhes oferecer saúde, bem-estar e qualidade de vida. É uma missão que exige preparo constante. O 42º Dermatrop é uma chance de aperfeiçoamento para os dermatologistas. Trata-se de um evento organizado para promover a atualização científica, técnica e terapêutica sobre doenças que se alimentam da desigualdade. Em formato online, por conta da pandemia de covid-19, especialistas convidados dividirão com participantes, em exposições e debates, seu conhecimento, sem dever nada em qualidade aos eventos presenciais. A realização desse dermatrope resulta do empenho da Diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Comissão Organizadora, professores Sinésio Talhari, Heitor de Sá Gonçalves e Walter Loureiro, dos colaboradores da SBD que apoiaram esta iniciativa. Agradecemos a você pela sua presença. Seja bem-vindo, assista às palestras e ajude a animar os debates. Assim, tornaremos esse dermatrope inesquecível. Aproveite!